E aí galera, beleza? Bartola Nara com mais um vídeo. E o vídeo de hoje é galera, um dos maiores dervies, um dos maiores clássicos do futebol mundial. É o Corinthians, mano. Corinthians versus o Palmeiras no modo estrela. Hoje vou ficar com a Corinthians, no próximo jogo jogarei com o Palmeiras, todo mundo será representado. E o Corinthians com o pai, com a máquina, com a fera, o CR7 junto com o bando de loucos. Do outro lado temos o Messi com a camisa 10 do Palmeiras, pra cima deles a mancha. O Palmeiras e o Corinthians se enfrentam na arena do Corinthians. Galera, isto aqui vai ser épico demais. Meu pai do céu. E eu vou ir com o Timão, mas no próximo jogo jogarei com o Palmeiras. E aí bom dia, quero jogar com os dois, obviamente. Quero jogar um dia com o Cristiano Ronaldo, outro dia com o Messi, pra ficar mais top. Show de bola, prepara pra ser um grande jogo. Deixa rolar aquele solo de guitarra e vamos que vamos. Beleza, galera, tá valendo. Começa o derby paulista. O Corinthians versus o Palmeiras. Cristiano Ronaldo versus o Messi. É, molecada. No jogo anterior aí, o físico Fluminense, eles jogaram juntos. Agora estão um contra o outro aqui. E vamos ver o que vai acontecer nesse super clássico. Brabo, brabo, Cristiano Ronaldo. Opa, bola em cima ali, rapaz. É, não vai ter, não vai ter. Entrada brava, difícil. Agora o Messi com a bola pela ponta direita, vê o Palmeiras com força pela direita, quem sabe faz a jogada. O E.T. bota a bola pra área, passa direto. O Cristiano Ronaldo com a bola dominada, chegou o jogador do Palmeiras ali, levantou, não vai ter beleza pro CR7 nem pro Messi. Vai ser treta. É o clássico. É o clássico paulista. É o timão, o bando de loucos. Que lindo solo no início, né, cara? Que bacana começar motivado com um solo desses. Aí vem o Corinthians com o Bocelli, toca a bola pra Cristiano Ronaldo, a marcação em cima dele. Vai ser sempre, no mínimo deve ter três na volta do Cristiano Ronaldo pra marcar. Segura o Messi, Bartó, segura o Messi. Se preocupa com o Messi. Aí vem o Palmeiras. Palmeiras, mano. São Paulo. Um São Paulo. Esse derby aqui é um dos mais concorridos. Olha que bola, Luan. Cristiano Ronaldo de volta, recupera a Bocelli. Vem com a bola dominada, Bocelli. O Corinthians tentando abrir espaços, tentando trabalhar na frente lá. Um Camacho. Camacho pra Luan. Procura a fera. Ih, como isso? Peraí, pô. Não foi falta, não? Ô, professor. Essa entrada aí. Já é a segunda entrada agressiva, mas é isso aí. É o ritmo do jogo, mano. Não vai ter pra onde correr. Olha a bola pro outro lado lá. A bola pro Léo Messi. O Graminza 10 do Palmeiras com a bola dominada. Botou pra área. Cássio segura. Doze minutos. Minutos iniciais na Arena do Corinthians. Lembrando que vai virar um outro jogo. Jogarei com o Palmeiras também contra o Corinthians. Faremos esses clássicos galácticos aqui. Essa série de galácticos como eu fiz o outro dia com o Flamengo e o Fluminense. Foi um enorme sucesso. A galera gostou, aprovou. É a grande felicidade de poder trazer esses vídeos nesses momentos tão difíceis pra todos nós. Podemos nos divertir juntos. Lembrando também. As lives vão voltar com força. Olha só, olha só, olha só. Messi, olha o Palmeiras, Luiz Adriano. Juta pra fora. Ainda temos uma live pra poder terminar aí, né? Que faz o final de lupos do Mundial de Clubes. Será feita nos próximos dias com o Flamengo. Então, fiquem todos aí espertos. O Mundial de Futsal tá a todo vapor. Tremendo sucesso. E chegando já, né? A casa dos 107K. Chegando aos 110 daqui a pouco. Juntos no canal das simulações. Olha só. Ih, rapaziada. Máquina o pai. Aqui o pai. Opa, chegou o Felipe Melo. Falou, eu sou, você é o pai, eu sou o Pitbull. Segurou o Cristiano Ronaldo com a entrada forte. Felipe Melo fazendo uma marcação e impressão. Homem é homem. Face to face com o Cristiano Ronaldo. Pra fazer o gol vai ter que passar pelo Felipe Melo, hein? Será que vai dar? Agora o Dibre ali, rapaziada. Foi um lençol ali. Quem sabe, sabe. A fera Cristiano Ronaldo. 20 minutos jogados. Primeiro impedimento do jogo. Adiantado ali o jogador do Palmeiras. Jogo aberto. Um jogo com... Os times muito bem posicionados. Ali a marcação do Corinthians quase que recupera. E deixa o jogador do Palmeiras. Num problema, rapaziada. Dá problema ali, rapaziada. Problema, problema. Olha o problema mesmo. É o Cristiano Ronaldo. Segura esse problema. É, pois é. O Cristiano Ronaldo vai dominar. Segurar o Cristiano Ronaldo e o Messi vai ter que ter ali uma... Uma organização muito boa a tática. Uma preparação muito defensiva. Olha só a bola com o Corinthians na frente. Palmeiras tentando abrir uma ligação direta com o Luiz Adriano. Não chega. A defesa do Corinthians também está muito bem posicionada. Bocelli. Olha que passe bonito para a frente. O Cristiano Ronaldo abriu. Bateu! Na trave. A bola bate na trave e sai direto para a linha de fundo. Realmente uma bela tentativa do Cristiano Ronaldo, né? Não pode dar uma brecha. Não pode dar meio metro para ele. Meio metro para ele. Se torna muito, muito para poder fazer jogada. E ali um chute cruzado na bola. Primeira tentativa mais aguda do jogo. Mais forte foi do Timão. A bola bateu na trave. Mas o Palmeiras vem para cima com o Dudu. Camisa 7. Bota a bola para a área. Quem sabe a bola precisa do Adriano. Passa direto. A marcação faz a leitura. Acompanha ali o jogador. A bola sai. É apenas filho de meta. Cássio domina o Corinthians. Toca a bola. O Corinthians já teve uma oportunidade boa. A bola bateu na trave com o próprio, com o pai, com a fera, com o Cristiano Ronaldo. A máquina. E a bola com ele. A bola procura o craque. Tenta fazer o jibre. Felipe Melo faz a marcação pessoal em cima dele. E vem para cima do Felipe Melo. Daí caiu o Cristiano Ronaldo. Não foi nada. Segue o fluxo. Jogo bom. Quando jogo bom. Já está passando 30 minutos. Passa rápido. William Bigode. Trabalha a bola com o Palmeiras. Palmeiras do Dudu. O ataque da frente do Luiz Adriano. Bateu em cima do Dudu. Cássio defendeu a queima-roupa. Defendeu a pátria. O goleiro do Corinthians. Que bola, que defesa ali do Cássio. E olha aí, uma boa triangulação. O Messi nem participou da jogada. Mas estava pronto ali para poder pegar o rebote. É isso. Escanteio. A bola vai para a área do Bando de Loucos. Posse de bola 50 a 50 para cada lado. Extremamente empatada. A bola para a área. Boa no décimo andar. Cássio recupera o Palmeiras com vinha. William vai bater para o gol. Segurou a defesa do Corinthians. Pode ser um bala quando atrai. Wagner, Lowe, trabalha bem. Espera arquitetar ali uma jogada. Desperou Luan. Luan se atrapalha pelo meio. Caiu. Oh, Luan. Não, Luan. Luiz. Adeu lá na frente. Vamos fazer alguma coisa. Bruno Henrique, Palmeiras. William. Movimenta. Olha o Bruno Henrique. Que chuta. Passar direto mais uma vez. O time do Palmeiras chegando com um bom toque de bola. Com uma boa triangulação. E vamos ficar ligados. Está no modo estrela. E o Corinthians já... Vamos ficar alerta, hein. A gente teve uma boa oportunidade lá. Mas não foi gol. Tem que fazer essa bola. Vamos lá. Tentar meter o díblio de volta ali. A bola bateu no gramado. Costumado jogar nos gramados da Europa, né. Aí a bola quicou ali. Foi embora. Domínio do CR7. Aí a bola para o Messi. Messi com a bola do meia. Taca para o Marcos Rocha. Mas o Rocha pela direita. Tentar fazer o cruzamento. Faz o cruzamento para a área. Cássio de novo no décimo quinto andar. Zé Rafael. Pai pegar essa bola. Dudu recupera. Tenta virar para bater. Já vem o Corinthians recuperando. Bola. Wagner Love. Toca de primeira com o Bocelli. Bocelli tenta agilizar um cruzamento. Tentei tocar lá em profundidade. Porque o Chano Ronaldo sentiu mano a mano com o Felipe Melo. Ele é mais rápido. Só que ali o jogador espertamente do Palmeiras fez a falta tática. Impedindo essa ligação direta. 41 minutos 0x0 empatado o derby paulista. Muito equilibrado hein. Olha só o Palmeiras. Luiz Adriano recupera Gil. Luan. Cristiano Ronaldo passa em diagonal. Pode ser uma boa para ele. Olha a fera. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É do Timão. Isso aqui é um bando de louco. Loco por ti Corinthians. Cristiano Ronaldo a fera. Que jogada velho. Ele sempre se apresenta muito bem. Uma bola em diagonal. Toque do menino Luan. E a fera fala. Suu. Eu estou aqui. Eu sou o pai. Eu sou o cara. Eu sou uma máquina. 1x0 para o Corinthians. Em cima do Palmeiras. Bom galera. Agora sim hein. 1x0 aos 44 para terminar o primeiro tempo. Com aquela vantagem boa. Sempre é muito bom terminar o primeiro tempo ganhando. Levar o problema para. Vamos dizer assim para o vestiário do rival né. Vamos ver o que vai rolar. Luan de novo. Passa de bola com o Bocelli. Bocelli trabalha para o Luan. Cristiano Ronaldo de novo. Tem um bom espaço. Pode chegar o Cristiano. Chegou na frente. Sentir a marcação em cima dele. Vai ter que fazer uma marcação individual firme em cima do Cristiano Ronaldo ali. E a primeira vez que o Felipe Luiz não marcou. Não alcançou o CR7. Foi caixa. Bom galera. Vai terminar. Terminou o primeiro tempo. Equilibradíssimo. Diga-lhe de passagem. Vamos ver agora o segundo tempo. Quem vai levar melhor nesse clássico. Nesse derby. Lembrando que é o primeiro jogo. Vai ter um outro. Outro jogo. Jogarei representando o Palmeiras. Vai ser lá na Allianz Parque. Vai ser demais hein. Não percam. Olha só que bola. Chuta para o gol. Firme. Um golaço do Wagner Love. Que isso rapaziada. Outra jogada em vertical. E eu cheguei batendo nele. A bola meio que foi um pouco mais. A bola pegou uma curva ali. Que defesa do Everton. É isso. Canteio. A bola vai para a área do Palmeiras. A bola para a área. Para a área. Só da Corinthians. Segura. Everton de boa. Posse de bola do Palmeiras. 52%. Em cima de 48% do Corinthians. Mais quem está no placar. Recebendo ali. A vitória parcial é o Timão. Trabala Camacho. Movimenta com o Fagner. Trabala o Corinthians. Marcado por três. O Fagner teve que virar tocando bola. Marcação alta forte ali do Palmeiras. E o Messi ali em cima. Imagina você pegar a bola ali na defesa. E ter o Messi na sua frente. O que você faria rapaziada. Olha só o Messi. Tocou de primeira ali para o Isadreno. Messi de volta com a bola. O melhor jogador do mundo. O campeão do meado. Batou para o gol. Messi. Segura o Cássio. Olha o rebote do Henrique. Abriu. É pênalti. Penalidade máxima. Olha o professor. Não fiz nada professor. Agora rapaziada. A gente se salvou do chute do Messi. Deixa eu ver se foi pênalti. Sei não. Cutucou. Mas não era para ter caído esse jefe não. Olha o Dudu. Não é o Messi que vai bater. Vamos lá Bartola. Você está inspirado. Você está representando o Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Cássio defendeu. Rapaziada. Acho que de 10 pênaltis eu defendi já 11. 12 na minha vida meu irmão. Como é que eu defendo pênalti no pé assim mano. Eu defendo muito mais pênalti do que faço né cara. Incrível. Acho que nasci para ser goleiro de pé. Será que é isso mesmo. Ah que maravilha. Defendemos. Estamos ganhando a partida ainda. Segura. Bartola calma. Vem o Palmeiras com a bola parada. Bola para a área do Corinthians. Tira daí. A bola passa direto. Lembrando que se fosse o Messi que fosse bater. Não sou eu que estou controlando o Palmeiras. Não sou eu que fosse eu que estaria botando o Messi para bater esse pênalti aí filho. Não. Que o Dudu seja ruim. Mas. Ele bateu bem na verdade. Eu aceitei o canto. Eu tive sorte. Vamos dizer que foi sorte. Dois vezes deu uma falta do Cristiano Ronaldo. É isso mesmo. Só o Cristiano Ronaldo com a sete do Corinthians. A sete que foi vestida pelo maior ídolo talvez. Pelo menos eu creio que seja o maior. Não sei se vocês que são corinthianos saberão melhor do que eu dizer. Que foi o Marcelinho Carioca aí. O Marcelinho jogava muita bola. Batia a falta como ninguém. E usava essa camisa sete. A bola para a área do cruzamento do Palmeiras. Tira daí essa bola. O Palmeiras vindo com qualidade. E a bola com ele. A fera máquina. Cristiano Ronaldo. Aí vem o Cristiano Ronaldo com a bola em vertical. Um belo contra-ataque. Segura a fera. Segura a fera. Segura a fera. Trabalhou com o Vague. Não precisava ter caído para tocar assim. O CR7. Não pode ter deção uma dessa no modo estrela. O Marcelinho. Nossa. Que passe no feito. Segura mais uma vez o rebote do Cristiano Ronaldo. Não chegou nele agora. O Marcelinho tenta a marcação ali em cima. A bola está lá e cá. O Messi teve um chute para o gol aí. Que quase entrou. Luiz Adriano trabalha com o Messi. Com qualidade o Messi de novo pela esquerda. Velocidade. Quem sabe vai ter tocado para trás. Luiz Adriano virou. Bateu. Defendeu o Cássio. 61 minutos. Um jogo que teve já tudo o que poderia ter de emoção. Gol de Cristiano Ronaldo. Chute forte do Messi. Pênalti. Defesa de pênalti. Incrível. Não podia ser diferente. Afinal de contas é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E o Munjal. A bola praia. Entrou o Ramírez do Cadizé Rafael. O Palmeiras começa a fazer substituições. Marcos Rocha. Olha o gol. É do Palmeiras. Marcos Rocha no rebote. A bola desviou no Gil ainda. Não deu para o nosso gigante Cássio. Está empatado o jogo. No escanteio. Olha como ele se posicionou. Chutou para o gol. E a bola desviou no meio do trajeto. Atrapalhando a defesa do Cássio. O jogo está empatado. Por isso que eu falei que não pode desperdiçar nenhuma jogada. É o modo estrela. E não é tranquilo assim. Vamos ficar espertos. Vai ter o jogo de volta. Vamos lá. A gente tem que ganhar essa partida em casa. Palmeiras empata o derby paulista. Trabalha Cantillo. Recupera. Não conseguiu recuperar Marcos Rocha. Fazer um jogão. Tocou errado. O Messi. Acostumado com receber o Paulo sempre no pé. É meio complicado para o Messi. É meio difícil às vezes. Vamos lá Cristiano Ronaldo. É a mesma coisa batonha. Foi criticar e fez a mesma coisa. Um passe horrível desse jeito. Uma pedrada. Uma pedrada para fora. Felipe Melo. Felipe Melo que está ali. Responsável. O professor. Falou para o Felipe. Felipe. Aí segura lá. Segura o cheque set. Tem que segurar o cheque set. O professor Luxemburgo. Está mandando segurar o cheque set. A fera. Segura a fera. Porque a fera é um espergoso. Difícil. Difícil segurar a fera. Rapaziada. Vamos fazer uma mudança. Vamos fazer uma substituição. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o Everaldo. O Everaldo. O Everaldo. Não. Calma. Não vai ser no lugar do Cristiano Ronaldo não. Vou botar o Cristiano Ronaldo mais lá na frente. Vou manter o Wagner Love. E vou botar o Everaldo para a esquerda. Ver se eu consigo trazer mais a bola lá para o pé do Cristiano Ronaldo. A gente tem que fazer um gol no Palmeiras. Está difícil. Muito equilibrado esse clássico. Olha a bola para a área do Palmeiras. Palmeiras tentativa. Segurou ali o Corinthians. Trabalha com essa qualidade toda do timão. Movimento com o Wagner Love. 88 no relógio. Se acerca ao final da partida. Mas não dá tempo. Olha o Palmeiras. O cara está muito aberto. Qualquer um pode vencer. Na verdade 69 minutos no relógio. Estou vendo errado aqui. Não me mata do coração. Agora botou 70. Vai Cristiano Ronaldo. Vai a fera. Pode ser uma boa tentativa. Tentar bater para o gol. O Felipe Melo estava ali. Estava ali o Pitbull. Sempre fazendo a cobertura do Cristiano Ronaldo. Vamos lá Luan. Virou Luan. Nossa. Assim você me mata. Cartão amarelo. Ô Gomes. Parece que tu tirou ali. A vida do nosso jogador do Corinthians. Olha só. E que falta dali deliciosa para bater. Lembrar os velhos tempos de Marcelinho Carioca com Cristiano Ronaldo. Ele gosta de bater falta ali. Vamos lá. Bota o Cristiano Ronaldo e bateu Bartola. Aquela especialidade da casa. Tu sabe o que sabe. Tu sabe o que sabe. No capricho. Não. No travessão. A bola bate caprichosamente no travessão. Segue o rebote. Que jogo esse. Não foi nada. Segue o fluxo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ronaldo de novo. Rebote não veio no meu pé. Segunda bola na trave galera. Primeira no primeiro tempo. A segunda agora na falta na travessão. Duas bolas na trave com o Cristiano Ronaldo. Bom. Por enquanto é empatado. Eu pergunto para vocês. Deixem nos comentários. Quem está jogando mais? Ou quem jogaria mais? O Cristiano Ronaldo no Corinthians ou o Messi no Palmeiras? Eu acho que até então o Cristiano Ronaldo está jogando mais. Fez um gol. E deu duas na trave. Essa falta aqui capricho. Ia ser um golaço. Eu ia ficar louco aqui. Um aqui pela que não entrou. Ainda tem sete. Ainda tem muito jogo pela frente. Quatro faltas. Até no nível de faltas. O jogo está empatado. Está competitivo. Dudu. Trabala a bola com o Bruno Henrique. Já vem o Corinthians marcando com o Pedro Henrique. Everaldo. Acabou de entrar. Puxa esse contra-ataque. Everaldo vai para cima deles. Everaldo. Vem o Corinthians. Passou ali o Luan. Bola para o Luan. Marcação do Corinthians. Muitos fechada e recuada. Impedindo ali a tentativa de chutes. Mais próximos. Camacho. Movimenta o Luan. Marcação em cima dele. Passou Everaldo. Bate para o gol. Everaldo toca para baixo. Tentei tocar para o Cristiano Ronaldo e bateu direto. Não deu. Está marcado. É. Estão marcando muito bem o Cristiano Ronaldo. Está difícil. Isso. Movimentação do Palmeiras. Suéza e Ramírez. Agora que bola. Que abertura boa para o Henrique. Dudu passando. Que jogada espetacular do Palmeiras. Se tocar para o meio é perigoso. Deu. Fomeou. Rapaziada. Demorou. Se ele tivesse tocado para trás. E é três jogadores palmeiras entrando no diagonal. Ia ser difícil segurar. Fomeou. Tentou virar. Se atrapalhou. Olha a bola do Palmeiras. Tira daí Bartola. Tira. 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 Rapaziada. Fofocou. Fofocouzinho aqui no final do jogo. Não pode. Não. A gente está ganhando. A gente está em casa. Que isso. Segura aí. Segura aí. Está jogado um pouco mais forte. O ataque do Palmeiras é muito bom. Não tem um ataque forte. O Messi está tímido no jogo. Vamos ver se o Bartola consegue tirar essa timidez do Messi no próximo jogo. Jogando com o Palmeiras e o Messi. O Cristiano Ronaldo aqui não foi mal não. Não estou sendo mal não. Fiz um gol e duas na trave. A culpa não foi minha. Agora aqui. O Cristiano Ronaldo está jogando bem. Está jogando bem. Olha só. Olha só o Palmeiras. Só não pode perder. Não pode perder a casa cara. Vai o Cristiano. Trabalha com o Everaldo. Toca de primeira. Cantillo. Olha o CR7. Partiu para cima. Marcação forte em cima dele. Sempre carrinhos agressivos em cima do CR7. Para que ele realmente não passe. A bola passa. Mas o jogador não passa. 90 minutos no relógio com acréscimo de 4. Vem o Palmeiras na tentativa com o Ramírez. Quem sabe o espaço chegou Gil com toda a sua experiência. Everaldo. Tem o Vagner Love lá por cima. Quem sabe agora o Vagner Love. Vamos lá. Vagner Love é a última. Dibra. Dibra. Faltou. Faltou a energia ali. Pelo jeito vai terminar empatado o Débio Paulista. Todas as emoções tiveram no jogo. Em todos os ingredientes de emoções tiveram presentes nesse clássico. Olha a marcação em cima do Messi. Que isso. Que marcação perfeita. Não foi falta. Não foi falta. Vai lá Palmeiras. Bola para a área. Tentativa de novo. Palmeiras mais uma vez. Cássio gigante. Voa na bola. Passou os 4 minutos de tempos extras. O Palmeiras tentando fazer o golzinho no final. Quem sabe agora a tentativa. Última tentativa. A falta do Corinthians. Deu impedimento. Deu impedimento. Deu cartão para o Corinthians. O que aconteceu aí filho? Foi uma falta. Não entendi. Não me expliquem. Não entendi. Não entendi. Vai ser com o fluxo. Vai terminar. Terminou o Débio. Terminou o Débio. Empatado 1 a 1. Ronaldo e Marcos Rocha. A decisão vai ficar para o segundo jogo. Para a segunda partida. A emoção está no ar galera. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou daquela curtida. Aquela comentada. Como já é de praxe. Compartilha se for possível. E se não for inscrito. Chega mais. Até a próxima. Eu. Eu fui. E se não for inscrito. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Timão, 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 Timão. Não vira, não vira lá demais Não vira lá em casa qualquer um que ela é infante Eu tenho medo de morrer Eu sou uma porrada pra valer Mas a partida não me dera, eu vou dizer Como é que é? Como é que é? Como é que é? Já vi hoje, eu sou Eu sou a campeãs, eu sou Onde já joga, eu vou E ninguém vai me segurar Eu sou a campeãs, eu sou Onde já joga, eu vou E ninguém vai me segurar Salve o polícia Campeões, campeões Eternamente Em todos os nossos corações Salve o polícia É uma lição de grande Oh, oh, oh Tu és o mundo Tu depois está no Brasil Bora, ó, ó, ó Seu passado é uma bandeira Seu presente é uma lição E cura a rede de primeiro Nosso forte, perdão Tibau, Tibau, Tibau Política grande Sempre é o brasileiro É o Brasil Que eu quero Um e mais campeão Tchau